É legal, Mickey. Acho que tá no ar, vamo ver se... Sempre dá uma conferida, né? Se tá funcionando certinho... Se tá funcionando certinho... Aparentemente dá. Acho que eu vou jogar uma partida... Casual, só pra testar. Deixa eu dar chiquinha logo, hein? Ah, gente. Acho que tem mais 10 pessoas só, entendeu? Tchau, tchau. 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 Pô, o cara já vem com eles nada Eu vou testar o salão aqui não Tchau. Tchau. Nossa, ainda tirou muito. Tchau. 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 Bom, está testado o time. Tem que cadastrar o time lá no torre de metronome. Ah, entrou mais um pessoal aqui agora, vai ter gente suficiente para jogar assim. Acho que dá para ir mais uma, tem oito minutos. Qualquer coisa se começar o torneio antes de acabar a partida eu só quito aqui, é casual mesmo. Isaco! Hum! Sem torpa dessa vez. Hum! 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 Vamos lá, o que que o Izaku vai trazer? Uau, o que é maluco? Será que ele tem o que? Spread Moves? Pior que esse time não tem nem Protect Ah, tem Protect sim Já? Isso é bom para mim Grave Não, tá, eu tenho que matar ele Não, isso pode ir fora assim. Nossa. Tem um clique. E aí, como você vai escapar desse 10 em lei? Vamos escapar então. Hummm. É. Ou nada. É. 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 Nossa, a Noruji não vai tomar um dano. Não é, quase nada. E agora, será que ele vai pular de guarda de novo? Vai riscar a mesma jogada. Ele não foi. O Zagartino que vai cair, ao menos. Agora, se ele vier com um expand force aqui, eu vou tomar muito bem. Nossa. Capaz de ter perdido o jogo. Tem que levar um Lucario. Tá, botou um tricky run. E eu vi que eu sou mais rápido. Então, vou colocar. Fassade. Expand force ou hitway? Para o expand force só para... Para não ter chance de errar o mundo. Também para pegar no armarulho de novo. Nossa. Devei muito mal, cara. Mas assim, meus dois ataques são spread, né? Não tinha muito o que fazer. Vamos ver o que esse do cara faz. O X. Que nem se protegia. Ah, ele se frio. É. Aí ele trolou. Os usos operam, né? Então eu posso só clicar em ataques super efetivos aqui. Ok. Ganhamos. Cheguei aqui o torneio. Começou inclusive. Todo mundo é BR nesse torneio. Estendings. Todo mundo é BR. Bom. Salve. Vamos lá. O time do meu adversário tem... Red Elec. O Shifu. Tornados. Tornados. Landon. Starion. Shiyu. Indidi. Coin Prison. O cara veio para conterar o meu time. O cara veio para conterar o meu time. Tornados. 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 Seis. Tornados. 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 Vamos lá, o que a gente pode fazer aqui, esses tornados aí é bem problemático, porque eu tenho algumas leads que consistem em 3K1 ou Liliko, só que o tornados é bom contra as duas coisas. O Landus também é bem chato, tem Redi-Alec, o que eu posso fazer, se ele vier de Indie-Die, não posso usar 3K1, mas eu vou arriscar de qualquer maneira, nossa, só vou poder usar um ataque se ele vier de Indie-Die, então é complicado. Eu coloquei... Cara, praticamente impossível ganhar esse jogo, só se ele jogar mal. Tá, ele veio com os dois pokémons que acabam com o meu jogo. Tá, mas ao mesmo tempo ele não tem muito poder ofensivo, tirando o Black Wind Storm, então eu vou só bater. Tá, Indie-Die tem... Um Priestesson com Death and Gleam, então... Vou dar um Psychic aqui... Um Hitwave... Um Hitwave... Um J2P que dá uma deutlich... Sai, gente... Ele pode mandar Shield também. Ok. 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 Tem natureza de fato... Um mouse... Esse Impresor tirou dois golpes da Raterine aqui. Ok, ele veio com um Shifu. Vou trazer o Sol. Pode ser que ele ainda bata no armadilho, né? Então vou dar Thera com Spand Force. Thera dele é Fire. É, acho que é uma boa. O Thera dele é Fire, mas ele não tem Thera Blast nem nada do tipo. Então... Isso é só para evitar de tomar o Segment Strikes. Mas ao mesmo tempo ele passa a poder usar Pose Combat no mínimo. Tomara que ele não tenha feito essa leitura. O que eu falo ali, mas o meu bloco é Múltiplos Tags. Então, tanto faz. Ele foi no topo. Tudo bem. Vamos ver quanto que esse vai atirar. Nossa, ligou ele. Muito forte. É, nem gostaria de ter usado Thera aqui, né? Tá. Tá. O Lando Stempera Blast, mas ele já usou Thera, né? Então... A gente está meio safe aqui, né? Estou pensando se faz sentido trocar. Acho que não. O Lando Stempera Blast não, então vou fazer o seguinte. Mirar aqui. Flamethrower. A gente tem Psych Terrier, então... Se pode fosse... Aqui. Tá. Ele vai tentar os críticos agora. E... Clint, né? Ok. Acho que esse era o mais importante. É, agora o Indeed não tá ligado. É, acho que a Lead dele foi muito boa, mas ao mesmo tempo ele ficou sem dana, né? Talvez... É. Talvez ele tenha que adaptar. Eu acho que ele tem que vir com uma estratégia só. Ou do Imprision, ou do... Controle com Tornados e algum Pokémon pra bater, né? Porque senão ele fica vulnerável. Eu posso simplesmente... Ver, né? Que ele vai usar o Imprision e não ir para o Thera, né? Tá. Já que a nossa Lead deu certo, será que faz sentido manter? Será que ele vai engendir de novo? Que ela não está inserível? Calma! Posso ir para a mesma Lidia e os meus pokémon. Deixa eu ver como é que está a usagem aqui no campeonato. Matagame, o Chifuol mais picado, Tornados, Fluttermann, Hillamund, Landeros. Alguém levou Pikachu. Pô, como divulgaram esse time aqui eu achei que mais gente ia trazer, mas aparentemente só eu trouxe. Ele adaptou a Lidia aqui, né? Deixa eu abrir de novo o time dele aqui. Shio é Fokuset, Darkpulse, Heatwave e Terra Blast. E o Landeros, Crier Amoled. Interessante. Porque ele pode ir para o Tera Flying aqui. Prever a minha jogada como é possível. Fazer uma jogada que talvez eu perca o jogo. Toda hora eu falo isso, né? Mas... Estou jogando em volta de ele dar o Tera com o Landeros e focar no Armaruja. Mas ele deu Tera com o Shio, então provavelmente vai dar tudo errado. Se eu conseguir setar o Trick Room no fim das contas vai ser bom, mas... Bem improvável, né? É, eu tomei o Freak aqui. Depende do que ele usar com o Shio, né? Ok, ele foi no Maruja, então... Acabou dando certo. Mas agora que eu percebi uma coisa, eu não trouxe o... Didi, né? Então eu não tenho os Flamifoss. Ok. Essa... Isso foi bem ruim que eu fiz, né? Tá. Deu Tera com o Shio. Tá, caso tudo mais dê errado... Acho que é bom usar o Tera aqui com o Heatwave. E aqui só bater, né? Com 10 em 1. Acho que eu consigo nocautear os dois, porque o... O próprio Shio dele vai buffar os meus ataques contra o Landers, né? Mas ele ainda pode usar o Protect, né? Tem o Protect num dos dois aqui. Ok, foi o primeiro Protect. Não foi pro Protect no Landers. É, eu acho que ele vai ser muito outeado aqui. É, com crítica com certeza vai, né? Mas eu acho que ele já ia... Considerando que ia vir o Heatwave depois. Aí não parece que tem muita oute aqui. Todos os Pokémon deles são muito rápidos. É... Mas não tenho certeza se ele trouxe um Digui aqui. Parece que não. É... Todos os Dornados. É, se ele só trouxe Pokémon ofensivo... Acho que acabou o jogo, né? Porque eu só preciso bater aqui. É... É, o Tornados vai citar o Rain Dance. Mas eu acho que mesmo assim eu vou levar... Os dois, provavelmente. É... Se ele não trouxe... Indigui, provavelmente o último Pokémon dele é o Shifu. É... E ele não tem mais Terra. Então eu posso simplesmente clicar dois ataques... E ciclos. Tem Detect, né? Então ele consegue ganhar um turno. Mas eu tenho dois turnos de Trick Run. É, ele cancelou. Vamos lá, 1x0. Também 1x0 no torneio. É, ele vai se acelerar. Tá, agora... Nossa, tem muito tempo não rodado ainda. A gente tem que fazer alguma coisa aqui. Tá fazendo mais raids aqui, deixa eu ver Porque eu não já tô aqui Ah, pare Vou fazer mais raids de tipos que sejam fracos contra elétrica Tipo Water Vou fazer essa Fim 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 Cáreca rapidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu até consigo fazer um label rapidinho aqui. Tchau. Não quero ficar fazendo raid. Cadê? Texto. Criar nova. Texto. De aviso. Só ver que está aparecendo nada aí. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Mereção. Saiu round. Vamos lá. Deixa ele ver. O adversário não deu check-in. Tá, o time dele tem Bomus Norte, Kunu, Shifu de novo, Nandoros, Shiyua, Garganacu, Garganacu. Tchau, tchau. Será que ele tá buscando? Ai, deixa eu ver. Mais um que tá com o bodyguard aqui, né? Ok. Vamos ver o que ele vai levar, né? Ele não tem nada pra tirar... Pra tirar terreno, então não é safe começar com o Didi aqui. Parece, né? Ele tem Shiyu ao mesmo tempo. Hum... Esse Garganacu aí... Meio chato, né? Começar com o Hatering. Torpo parece muito bom. Saluna... Deixa eu ver aqui os teles dele. Parece que o Armaruji é o melhor, mas... Mas eu queria testar. Vamos ver. Se eu perder, eu... Levo o Armaruji na próxima. Será que ele vai começar, talvez, com o Lambrus? Bom, o Balm Snow com o Aurorjavé é bem chato, né? Pelo menos ele não tem Light Clay. Ah, que chato. Tá. Tá, vamos pro Trick Room aqui e o Hatering a gente já vai bater. Acho que é mais importante tirar esse Garganacu aqui. Ok. Aqui ele já vai receber um dano residual aqui. Nossa. Puxa tanque. E aí provavelmente vai Protect aqui, né? Acho que eu posso... Causar algum dano e me envio com o Toffo aqui. Ah, o Armaruji seria melhor agora que o Saluna ser do tipo Ground, que eu vulnerava o Blizzard. Apesar de que eu tirei o Snow, né? Mas... Nunca é bom riscar. Mas é complicado esse jogo, né? Vamos ver o que ele vai tentar fazer aqui. Provavelmente um... Acho que esse Toffo não tem Protect. Eu tento causar um dano. Eu acho que mesmo com o Petal eu não levo esse Numbers. Mesmo com o Petal é só que ele tem Assault Rest e ele tá com... Mas eu vou testar o dano aqui. De qualquer maneira. Acho que ele vai pra um Lab Guard aqui, né? Não sei se tem pra que ele arriscata um Armaruji, hein? Aparentemente tem sim. É, porque é quase grave. É a animação que eu vou... A prioridade do Rappenheim é maior. Mas beleza. Coisa leitura correta. Será que isso tira pelo menos 70%? É. 70%. Que ele se protege aqui. A questão é isso. Leva... No Toffo? Não. Ok. Tá. Vou pro Follow Me aqui pra ele não ir pro... Southbury no Toffo. E aí eu tenho um Free Flamethrower aqui. Porque o lado eles não tem Protect. Mas aí ele tem um Shiyuu... E um Wushifu pra resistir aqui, né? Resta saber se ele trouxe esses Pokémon ou se ele veio com o Articum. É. Ele entregou o Langos. Ele entregou o Langos. Tá. Ok. Tá. Esse dano do Southkiller é muito chato. E aí o que que ele vai trazer agora? Ele traz a bomba de novo. Traz a bomba de novo. Traz a bomba de novo de novo. Traz a bomba de novo de novo. Só mais um turno, né? Tch. 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 Ah, ele foi. Ah, ele foi. Talvez eu não deve ser feito isso mesmo. É, eu vou perder o jogo por conta disso, porque já termino vai ser uma calqueada, o Salon não vai tomar muito dano. E ele é mais rápido. Tá, qual é a minha saída aqui? Será que eu tenho ali? Tá, eu vou precisar vir com o Torpo. Acho que eu tenho que ir pro... Passagem. É, eu não tenho mais como vencer. Felizmente. Bem provável que ele vai pro... Ah não, ele vai pro Blizzard, né? Ele é mais rápido. É, acho que não tem que fazer mais. O que me acha é pensar o que fazer com o jogo 2. Ele foi pro Blizzard. O que? Eu não sabia que era mais rápido? Não faz sentido. Nossa. Grande problema que ainda assim... Não tem como vencer o jogo. Grande problema que ainda assim... Não tem como vencer o jogo. Acho até que seria melhor se o Torpo tivesse sido nocauteado aqui. Tá, esse Articuno não tem... Não tem Protect. Caralho, o que ele vai fazer? Não posso perder o Salon aqui. Mas ao mesmo tempo se eu tomar um... Se ele acertar um Blizzard eu perco o jogo. E ele tem Freeze Dry. É, eu tenho que ir pro Protect. Aí eu volto com o Indy. E um Follow Me. Aí a questão é se eu consigo nocautear ele em 2 turnos. Se ele fosse nosso aluno agora seria bom, mas não, ele vai no turno. Ok. Ele precisa ir pro Blizzard no próximo turno. Nossa, tem um em cima. Se ele conectar o Blizzard... Acabou. Mas eu sou mais lento, né? Eu acho que mesmo... Se ele não conectar, acabou. Preciso levar Articuno. Preciso desse Follow Me. Ele vai pro Blizzard mesmo ou ele vai pro... Dois ataques no Indy? Vamos ver. Eu fiz o Drive. Um de HP. Só pra poder receber o Salty Cooler. Será que ainda dá? Será que ainda dá? Ok. Mas a questão é, eu vou tomar o Dana do Burn. Duas vezes. Ele pode dar Protect agora. E eu vou tomar o Salty Cooler. Eu acho que não tem como. Eu acho que não tem como. Eu acho que não tem como. Tirou. Ainda ganhei a partida. Salve, Jeff. E aí, Jeff não tá jogando nenhum torneio. Nem aquele de metrônomo. E aí, ah, tá. Cheapira que eu estou fazendo. Um acho que está vendo. E aí, o cara vai ficar. É muito engraçado. É muito engraçado que tem sentido. Tá, vamos pensar melhor agora, né, tá aquela ali de com... A gente pode vir com a arma de agora, tocou... Só a Luna que carregou o outro jogo, né... Talvez a gente fique um pouco vulnerável a Landrus... Mas aí tem o Tera no Amagurdi, eu acho que ajuda... Tera do The Grounds... Acho que é isso... Tô vendo que a live tá bem travada, né... Só agora eu reparei ali... Acabei de ver que... Perdi bastante pacote aqui... E tá bem atrasada a live... Mas vamos mesmo... Qualquer coisa eu posso... Reiniciar a live depois talvez... O grande problema aqui é que ele sabe que... Os meus dois Pokémon só tem ataque spread, né... Então ele pode simplesmente usar o... Guard Guard... Guard Guard... Mas aí ele pode pensar que eu não vou pensar isso... Então eu vou usar a Spand Force mesmo assim... É, ele usou... Beleza... Mas eu... Eu queria... Setar o Take-1 aqui, né... E a gente consiga... É... Você é obrigado a trocar... O grande problema é... Eu não consigo trocar pro seu aluno direto, né... Por causa do Blizzard... Eu devia ter feito isso nesse turno, na real... Porque ele ia pro... Aurora Veil... É... Eu vacilei aqui... Só que eu entrego essa aluna... Porque eu não consigo bater com nenhum dos dois... Tá... Ele pode errar o Blizzard também, né... Tem... Tem... Tem esse ponto... Espero que o Assault Curve venha no slot do... Ele trocou... Ok... É ele recolando, né... Será que ele resiste a um... Flamethrower... Mais o... Passage... Acho que não, hein... É... É... Olha... No último jogo, ele não usou... Wide Guard pro Eruption... Eu vou fazer essa jogada... É... 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 Tá... Ele tirou o Sol, mas... Ainda é o Eruption... Tá certo que ele tem dual-screen ali, né? Eu espero sinceramente que esses dois ataques levem o Landers, porque... Senão esse Earthquake aí vai tirar muito dano. Vai causar muito dano. Nossa. E olha lá. Vamos ver quanto o Saloon não é forte. Um facade menu zoom com Guts e Terra. Com Reflect. É coisa suficiente. É muito forte esse pequeno. É, agora eu acho que a live travou de vez. É, depois dessa rodada eu vou tentar... É, fechar a live. E iniciar de novo pra... Não ser na internet, talvez. Que mal ! É. É? Que mal ! Hum... O que você está? Um. Hum. Tem um pequeno problema aqui Que é o fato de que só o Salon não consegue deitar o Gargano Porque ele pode simplesmente ficar spamando Vai de guarda Então eu vou resetar o Tricogon primeiro E depois voltar com ela sem o Intimidate para tentar levar ele em um hit Tá Aqui é o seguinte Tricogon Vem com o Torco para o sacrifício Tirar o Snow Beleza, agora que eu estou com o Tricogon de novo Preciso que ele locoteie um Pokémon para voltar com o Salon Tá Enquanto isso eu vou continuar usando o Dazigrim para forçar ele a... Continuar usando o Edguard Tentar descongelar aqui Ok, descongelou já É o suficiente Para poder causar dano no... O Gargano Beleza Agora a gente vai trazer o Armaldi E o Salona A questão é Ele teria que dar Salt Curia no slot do Torco de novo, né Só que ele vai fazer isso Ok, foi para o Protect Como eu estou sem o terreno Porque o Expand Force fica a single target, né Então não adianta ele usar o Edguard aqui E de qualquer maneira Ele não resistiria o Edmogrust aqui GG O O O O O O itá O O O O O O Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.